Música Hoje o programa Pesquisa em Pauta recebe Fernando Pesci. Eu sou o professor Pedro Paulo Furnari, do Departamento de História, e o professor Pesci é estudioso dos maias. Ele iniciou com mestrado aqui na Universidade Estadual de Campinas, anteriormente ele já havia feito a graduação em História na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e a sua pesquisa é justamente sobre um tema original na área que foi recentemente aberta na Universidade sobre arte não ocidental, que está dividida em alguns campos. Um deles é o campo justamente da arte aqui no continente americano, os maias, incas, aztecas, e especificamente o Fernando Pesci é um estudioso das civilizações meso-americanas. Então eu gostaria de começar, Fernando, perguntando a você como é que você chegou ao tema, como é que você chegou ao estudo da Mesoamérica, porque naturalmente o nosso público se perguntará como é que um jovem estudante no Brasil pode chegar a um tema desses, como, digamos assim, tão difícil, tão distante de nós fisicamente, como são as civilizações meso-americanas. Bom, durante a graduação eu tive a sorte de contar com um bom professor, que era o professor Fernando Londoni, e durante as aulas dele sobre a América pré-hispânica, que abordou não só a Mesoamérica, né, civilizações maias, mexica, e as civilizações andinas, como também os índios do Brasil, antes da chegada dos europeus, e foi durante essas aulas que eu tomei gosto pelas civilizações ameríndias, e decidi me envolver numa pesquisa de iniciação científica sobre o tema da arte maia. Nesse, havia, na graduação aqui no Brasil, em História, existe justamente o História da América, que é onde isso pode ser mais desenvolvido. Eu pergunto a você, Fernando, como é que, naquele momento inicial, a relação da História da América, que normalmente entendemos aqui como os países ibero-americanos, e o estudo dos nossos próprios indígenas, porque, na verdade, é uma divisão artificial esta entre a América ibérica e a América lusa, porque, em termos anteriores à colonização, é um contínuo. Então, como é que você teve também experiência com os temas indígenas aqui também do nosso país, que pudesse ser importante para a correlação? Sim. Durante a graduação, eu tive contato, principalmente, com fontes etno-históricas, alguns cronistas franceses, Jean Delery, por exemplo, e isso também me ajudou muito a compreender os índios da América, em geral, de uma maneira mais ampla. Os indígenas aqui no continente americano, eles não chegaram a desenvolver, muitas vezes, em muitos povos, a linguagem escrita. Porém, os maias, sim. E essa linguagem escrita dos maias, ela tem um aspecto artístico. Esse é um aspecto que é relevante para o estudo desse tema? Claro, professor. É fato, e alguns estudos já demonstraram isso, que existem diferentes estilos e grafias da escrita maia. Então, você pode, por exemplo, traçar estilos artísticos próprios, presentes, por exemplo, na cerâmica ou nas estelas, e também de diferentes cidades ou regiões. Isso é algo já bastante consolidado dentro da área de estudos maias. Esse estudo dos maias, ele envolve uma junção de disciplinas, porque, por um lado, nós temos o conhecimento das fontes históricas, como você mencionou, e os cronistas, conhecimento dos idiomas indígenas, no caso, a língua maia, que até hoje é falada, e também o conhecimento arqueológico dos sítios, dos locais, especificamente. Então, eu perguntaria a você como que, em uma pesquisa como a sua, que está centrada na questão artística, ela congrega esses aspectos, a arqueologia, a linguística, as fontes históricas e até mesmo a oralidade. Bom, a arqueologia entraria aí de uma maneira mais tecnológica, buscando, então, os estudos tecnológicos de como foram feitos esses objetos, por exemplo, os vasos cerâmicos, a história também, não só a história do período clássico maia, que vai aí de 200 a 900 d.C., e que está registrada nessas estelas, nesses monumentos, e também na cerâmica, através da escrita desse povo, e também presente nos documentos históricos coloniais. Eles são uma grande fonte para os estudos de cultura maia. Quer dizer, mesmo, digamos assim, embora a civilização maia tenha entrado em colapso, mais ou menos 900 da nossa era, digamos assim, o período colonial, que começa com os espanhóis no século XV, final do século XV, os espanhóis registraram uma série de informações que não são muito importantes, inclusive com documentos iconográficos, que foram preservados. Não só os espanhóis, como os próprios indígenas. Então, nós temos textos como o Popovu, os Análises Cactiqueles, que são genealogias e histórias desses povos, produzidos por facções. Por exemplo, a facção dos Kavec, nos Kixê, que produziu o Popovu, que é considerado um dos maiores textos maias. Quer dizer, mesmo muito posteriormente, ainda referindo-se àquele período anterior. Sim. Quando a gente estuda uma civilização que muita gente acredita estar desaparecida, mas de fato não está, mas para lançar luz ao passado, é necessário se usar das fontes que nós temos também, dessas fontes etno-históricas. E para isso é preciso, então, um conhecimento também de etnologia desses povos, dos povos atuais maias. São mais de 30 povos maias, de línguas maias. E para isso a gente precisa ter um conhecimento de etnologia muito grande e de etno-história muito grande também. Quer dizer, um aspecto pouco conhecido é justamente que a preservação de povos de língua maia na Mesoamérica até hoje, em diversos países, e que, portanto, constitui uma fonte de informação riquíssima sobre esse passado. Agora, Fernando, um aspecto que sempre todos se perguntam e que gostaria de ouvir como a sua pesquisa também se desenvolveu nesse aspecto, que é o fato das cidades maias terem sido abandonadas em um determinado momento, por volta do ano 900. E há diversas teorias sobre isso, relacionando a mudanças climáticas, a guerras intestinas, a possíveis, inclusive, interferências externas. Então, eu perguntaria para você como esse tema está sendo tratado e também especificamente na sua pesquisa. Bom, o tema do colapso maia já é um tema bastante abordado por diversas pesquisas. E, como o senhor diz, professor, existem uma série de motivos que já foram pontuados, como as guerras internas e o abandono das cidades. mas hoje, de alguma maneira, se acredita que há uma espécie de câmbio na organização social dessas cidades e muitas dessas cidades que se acreditam que tenham entrado em colapso são cidades ali da região das Terras Baixas Maias, do Petém Central. Então, logo após essa época, o final do período clássico, tem-se o início do período pós-clássico e ali você vê o surgimento de grandes cidades como Mayapã, Chichen Itza, e Tulum, por exemplo, e cidades maias que, inclusive, e outras cidades também em outras regiões das Terras Altas, como os próprios Kichês, os Cactiqueles, que chegaram, inclusive, a ter contatos com os espanhóis. Então, assim, o contato, aliás, o colapso maia, ele é, de alguma maneira... Talvez seja sobrevalorizada essa ideia, porque, pelo fato de ter algumas cidades terem sido abandonadas, nós talvez nos esqueçamos muitas vezes que a civilização maia, os povos maias continuaram florescendo, tanto assim que os colonizadores nos encontraram. Agora, uma questão que sempre tem a ver com a sua pesquisa e eu acho que é muito interessante é a questão da continuidade dessa expressão artística, porque, justamente, as expressões artísticas, elas perduram e ultrapassam fronteiras, essas fronteiras políticas, ou mesmo abandono de cidades. Então, eu perguntaria como é que fica essa questão do estilo maia, das representações desses povos nesse, digamos, nesse largo prazo, em termos de longo tempo? Bom, o senhor mencionou a escrita anteriormente e aqui eu trago um pouco do calendário maia. O calendário maia, que, bom, é um calendário que é desenvolvido já por outras civilizações, como a Almeca, e que está em uso não só entre os maias, mas também entre os mexicas, o aztecas, os apotecos, ele é uma característica que está presente até hoje em certos grupos étnicos maias. Então, esses traços culturais na Mesoamérica, eles são traços culturais que denotam mesmo essa longa duração. a Mesoamérica, ela é composta por uma série de povos que compartilham uma história comum e, por isso, essa continuidade. Ou seja, portanto, até mesmo devemos levar em conta que não só os maias, mas os outros povos que compartilhavam uma série de elementos culturais, inclusive artísticos. Agora, o desafio de estudar a arte, digamos, pré-histórica, essa arte mais antiga, sempre está no fato de que nós temos poucas informações, apesar de conhecermos um pouco da escrita maia, temos poucas informações documentais sobre o que as pessoas achavam a respeito daquilo. Então, o estudo, digamos, estilístico em si, qual a importância do estudo estilístico em si para que você não precise tanto da informação, digamos assim, escrita. Bom, os estudos maias sobre arte, eles partem do pressuposto que se compreenda a iconografia que está ali presente nessas estelas, nos monumentos e na cerâmica. E para isso se utiliza muito também de fontes históricas e etnohistóricas. Que permitem entender melhor também o que, embora não tenhamos informação direta, como séculos depois falava alguma coisa sobre aquilo, facilita o entendimento. Exatamente. Por exemplo, eu havia mencionado o Popovu. Hoje existem diversas pesquisas, principalmente a pesquisa de um arqueólogo guatemalteco chamado Oswaldo Tintilha, que trata sobre representações do Popovu, que é um documento do século XVI, na arte maia do período clássico, ali por volta de 600, 700 a.C. Cristo. Quer dizer, uma distância grande, no entanto, o documento, quase mil anos depois, ele fornece muitos elementos para que nós possamos entender melhor aquela arte. Exatamente. Olha, Fernando, eu queria agradecer muito a sua participação, porque esse tema, ele chama a atenção de muita gente no Brasil, há muita gente interessada pelas culturas maias-americanas, pelos maias em particular. A questão, você mencionou agora o calendário, todos vivemos recentemente essa questão do fim do mundo pela suposta interpretação do calendário maia. Então, há um grande interesse, mas muitos jovens que estão nos assistindo se perguntam como que podem chegar a isso. E você, com a sua pesquisa que você desenvolveu, demonstra que isso é possível e que o estudo dos maias no Brasil também é algo realizável, algo que está à disposição, que é possível para os nossos estudantes. Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa aqui, Fernando. Eu é que agradeço, professor. E com isso, eu convido a todos ao próximo programa Pesquisa em Pauta.